Então vamos fazer um espaguete à carbonara com isso aqui. Presunto royal. É da Serra Gourmet. Ele passa por um processo bastante interessante, Batista. Fica basicamente três dias no vinho branco, marinando. Depois é cozido durante basicamente 16 horas. Isso aí gera obviamente uma umidade ao presunto, assim, na credita. Quer provar? Tá demais. Vamos lá? Espaguete. Panela com água já fervendo aqui. Um pouquinho de sal dentro da água. Isso é muito importante. Uma porção. Pronto. Vamos deixar isso cozinhado. Olha aqui uma resina. Vamos jogar na frigideira o alho fatiado. Se você gosta muito do alpão, pode botar mais. Medo de moça. Pode tirar o espaguete. E guardar o caldo do cozimento, tá? Aí eu vou botar umas ervilhas bem verdinhas. Isso é importante retirar essa fibra da ervilha. Eu vou cortar essas ervilhas também em julienne, se chama. De uma maneira assim mais gourmetizado. Mistura e já tá quase, quase pronto. Retiro a clara da gema. Isso aqui vai dar liga final ao meu carbonato. Um pouquinho de creme de leite. Flesque. Pronto. Joga o espaguete aqui dentro. Vai misturando. E agora eu vou jogar essa água de cozimento aqui dentro. Isso vai dar liga. Parmesan. É bastante parmesan. Essa água de cozimento é importante. Primeiro que ela é salgada. Segundo, ela pega o feco da massa. Então ela dá uma certa liga. Depois eu vou botar um pouquinho de pimenta. E aí, joga, finalmente. A nossa mistura de gemme e creme de leite. Pra finalizar, eu pego um palmito. Um palmito pouponho, cru. Pega essa mandoline. Isso aí é pra momento gourmet. Você tá em casa, você quer assim fazer bonito. Você quer que as pessoas falem pra você uau. Você quer surpreender. Palmito trufado. Um pouquinho de azeite pra brilhar. Parmesan. Tá lindo, não tá? Tá lindo? E é bem gourmet, né? Surpreende um pouco, né? Exatamente. Plateau sofisticadíssimo.